Bom dia a todos. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos, cumprimentando a deputada Elika Takimoto, deputada Célia Jordão, deputado Fred Pacheco, deputado Luiz Paulo, deputado Serafine, deputado Carlos Mink. Obrigado, senhor presidente. Pode ser uma pauta mais longa, porque, obviamente, os projetos são mais polêmicos e demandam uma discussão maior, mas é fundamental que a gente ultrapasse esse ponto para que possa seguir com as demais matérias e a gente possa encerrar esse semestre com o esgotamento aqui desses projetos mais polêmicos para que possam ir à pauta. Questão de ordem, presidente. Deputada Elika Takimoto. Eu solicito à presidência que remeta ao projeto de lei número 1493-2023, que cria o programa de apoio à saúde mental para as mães atípicas nos estabelecimentos públicos de saúde no Estado do Rio de Janeiro. Eu queria que ele fosse submetido à plenária em segunda discussão, conforme o entendimento na comissão da sessão do 17 de abril. 1493-2023. 2023. A excelência pode rememorar como é que está a tramitação dele? O projeto de lei 1433-2023, do deputado Guilherme Della Arori, que dispõe sobre a instituição do programa de acolhimento, capacitação para a paz ou responsável de pessoas diagnosticadas com transtorno de espectro autista, já foi sancionado pelo governador, já virou lei. E aí, conforme o entendimento, o meu viria agora a tramitar em segunda discussão, como a gente discutiu no dia 17 de abril. Para pautar aqui na CCJ? É para pautar na CCJ? Isso. Para análise de emenda. Vou pautar na próxima quarta, deputada Érica, para que a gente possa seguir para a plenária. Obrigada, presidente. Nota aí para não deixar escapar. Doutor Rodrigo, nosso procurador, seja bem-vindo. Projeto número 1 da pauta, projeto de lei 3437-2020. Doutor Rodrigo, doutor Rodrigo está feliz, porque, como ele acompanha todas as decisões do Supremo, o Supremo decidiu que, se você fizer a doação em vida de um bem, além de incidir o ITCD, também vai incidir o imposto de renda. Já era 8% com mais 15%, com a diferença dos valores. Nosso Supremo decidiu sempre muito bem a favor dos cofres públicos. Então, retomando, anuncio o projeto 1 da pauta, 3437-2020, autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre atendimento prioritário nos hospitais públicos e particulares, clínicas e postos de saúde aos pacientes com transtorno de ansiedade generalizada, até a TAG, TAG. O projeto foi retirado de pauta pelo relator na 22ª reunião ordinária em 2023, sem alteração de voto. Retorna a pauta para parecer deputado Fred Pacheco. Presidente, meu parecer é pela injuridicidade, concluindo pela transformação em indicação simples. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, ao parecer, deputado Fred Pacheco, pela injuridicidade, pela transformação em indicação simples. Item 2 da pauta. Projeto de lei, 3455-2020, autoria do deputado Daniel Librelon, que estabelece mecanismos de diagnóstico, prevenção e acompanhamento de casos de depressão de forma contínua, contínua dentro das instituições públicas de ensino, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, parecer deputado Fred Pacheco. Presidente, parecer é pela constitucionalidade com emendas. Somente isso, constitucionalidade com emendas. Em discussão. Senhor presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo, deputada Célia. Estou apresentando aqui, voto em separado, senhor presidente. Este é um tema que eu me debrucei na época da Covid. E virou lei. É a Lei 9456, de 12 de novembro de 2021, que cria o Programa de Apoio Psicosócio-Emocional nos estabelecimentos de ensino da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. E, mais ainda, uma das minhas emendas impositivas exatamente para fortalecer esse programa. Tanto na educação estadual e municipal, quanto também na ciência e tecnologia. Por quê? Porque a Covid abalou psicoemocionalmente tanto os professores, quanto os funcionários da própria secretaria, como, principalmente, o alunado, pelo seu volume muito grande. Então, no meu entendimento, a proposta do deputado Libreiron é de legislar sobre aquilo que já está legislado. Então, o meu voto é pela prejudicabilidade consoante à Lei 9456, de 2021. Deputada Célia Jordão. Bom, presidente, na realidade, o deputado Luiz Paulo traz essa questão da lei, mas, sem sombra de dúvidas, tanto a lei quanto aquilo que aborda o projeto de lei, nos traz uma preocupação muito grande. Nós temos vivenciado muitos casos de depressão na adolescência, automutilação, muitos problemas relacionados aos nossos jovens, mas também o objeto do projeto de lei nos faz refletir sobre algumas questões quando ele cria, embora seja programa e também política, uma hora ele fala programa, outra hora política, questões relacionadas a temas que são legislados a partir da rede de saúde. Por exemplo, a questão da competência dos CAPs, porque os CAPs fazem parte da rede de atenção psicossocial que foi instituída pela portaria GM do Ministério da Saúde, 3088, de 2011, e lá fala quais são as competências dos CAPs. E aqui a pretensão dele é criar um novo centro de referência que seria uma base integradora disso tudo e que, na realidade, é uma discussão que faz parte da saúde mental, na saúde pública. O CRAI já é uma unidade da assistência social que não promove tratamento. Ele tem uma outra abordagem. Ele, identificando algum problema, ele encaminha para a rede de saúde, mas ele não compõe essa... Ele não seria nem uma porta de entrada, mas quando a gente, na assistência social, faz, e ele faz parte da proteção básica no atendimento à população vulnerável, quando nesse atendimento, através da assistente social, da própria psicóloga que compõe essa equipe, identifica algum problema no atendimento, ela faz essa referência, encaminha para a rede de saúde. Mas ela, em si, não faz esse... Não compõe essa rede de atenção psicossocial. O CRAI, então, não deveria estar nessa questão. O artigo 3º, ele fala do diagnóstico também, que pode ser tanto por médico psiquiatra quanto psicólogo. O psicólogo, embora ele possa identificar alguns desses sintomas, mas não é ele quem fecha diagnóstico, é o médico psiquiatra. Então, aqui também, esse projeto, tem uma série de questões que mereceria também ser revisto. O parágrafo 3º, do artigo 3º, ele diz que o acompanhamento durante a fase de tratamento deve ser feito de forma gratuita por psiquiatra ou psicólogo. Então, quem determina protocolo do tratamento é o médico, não é o psicólogo. O psicólogo, ele integra. Ele, inclusive, faz parte. E da equipe, que ele também faz menção no artigo 4º, que a equipe tem que funcionar o tempo todo, e ela é composta por profissionais especializados, ele coloca estagiários não remunerados, de remunerados como profissional. O estagiário, ele não é o profissional para acompanhar. Então, o projeto em si, ele está bastante maculado por questões técnicas e que afetam diretamente a política de saúde, que é quem direciona essa questão em si. Então, para além do que é apontado pelo deputado Luiz Paulo, também traz aqui o próprio projeto em si, uma série de questões que... Sandra, a parte, além do mais, o programa que eu propus e que virou lei não entra nessas contradições. Ele está aí totalmente transcrito, ele tem apenas sete artigos e delega ao Poder Executivo exatamente se organizar, dizer quem faz o quê. A gente está criando o programa e está com uma emenda impositiva para ver se ele começa a acontecer. E, além do mais, senhor presidente, uma segunda coisa. Alguém pode até dizer, mas no seu programa, em 2021, o senhor escreveu Covid-19. Senhor presidente, aí eu, com todo o perdão, deputado Carlos Mink, eu, de psiquismo, eu entendo um pouquinho. Eu já fui casado com psicóloga, já frequentei meios com psicanalistas, psiquiatras, etc., etc. A Covid é o gatilho. Depressão, ansiedade, são inerentes a um gatilho que é disparado e você adquire a doença. E são doenças que não se curam da noite para o dia, porque também levam muito tempo para se estabelecer sem algum gatilho dispara. Então, o gatilho, a Covid foi o gatilho. E a rede pública foi muito afetada por isso, principalmente os mais pobres. E as consequências não perduram. Só hoje, não. Perduraram ontem, perduram hoje, e continuarão a perdoar ao longo do tempo, enquanto essas crianças não forem devidamente tratadas. Se serão tratadas com medicamentos, quem terá que aviar as receitas é o médico psiquiatra. Se terá terapia de apoio, pode ser o psicólogo, ou pode ser o psiquiatra, ou pode ser até um psicanalista. Enfim, mas nesse mérito nós não estamos entrando. A gente está dizendo que o projeto está prejudicado e por que eu fiz emenda impositiva? Porque eu gostaria que ele acontecesse, ele saísse do papel. Presidente, só para completar a minha fala, que eu cedio a parte aqui ao deputado Luiz Paulo, para exemplificar, no meu município, a Secretaria de Educação, ela tem um programa chamado NAF, que é o Núcleo de Apoio à Família. E as escolas, identificando justamente essas questões relacionadas aos alunos, encaminham a família a esse Núcleo de Apoio à Família. Quem vai promover o efetivo tratamento é a rede pública de saúde, não é a rede pública de ensino. Então, a educação pode ter esse programa de apoio. Mas, efetivamente, quem vai promover o tratamento é a saúde. Aqui, esse projeto, ele tem como que a intenção de criar um centro vinculado à educação, para promover esse acompanhamento e tratamento e conclusão de diagnóstico, o que não é o correto. O correto, já existe o programa, o programa acolhe a família e faz o devido encaminhamento para a rede pública de saúde, que é quem tem a expertise e a competência para tanto. Era só a minha conclusão. Perfeito. Deputada Élica, deputado Serafina e deputado Fred. Presidente, no que pese o entendimento sobre a preocupação do deputado Daniel Libreirão sobre essa questão de depressão nas instituições públicas de ensino, eu, como professora agora licenciada para estar deputada, já era uma questão muito discutida nas escolas, o aumento do número de crianças jovens com depressão, com ansiedade, casas de suicídio, era uma coisa muito alarmante. E, assim que cheguei aqui, como deputada, que estou no meu primeiro mandato, até procurei saber se existia lei para tratar sobre isso, caso contrário, eu iria atuar nessa forma legislativa. E, para além da lei citada pelo deputado Luiz Paulo, tem a lei também, 9297, de 2021, que institui um programa estadual de conscientização de depressão infantil-juvenil e tem o objetivo de promover iniciativas capazes de informar a população sobre a existência da doença na faixa etária de 3 aos 16 anos. Para além disso, o artigo 5º e o artigo 6º, ele fala que deverão as secretarias estaduais de educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos funcionarem de forma integrada com os objetivos do programa, visando a eficiência dos resultados, no que tange ao planejamento, organização e elaboração do seu cronograma. E o artigo 6º fala que a administração escolar de instituições públicas, em conjunto com profissionais da saúde mental, nessas instituições lotadas, poderá coletar dados estatísticos, sem identificar a identificação dos menores, sobre a incidência de doenças mentais no corpo dissente. Então, entendo que já temos leis sobre isso, e acho que acompanho o parecer do deputado Luiz Paulo sobre a prejudicabilidade. Eu acho até que esse projeto, se eu não salvo de memória, é da deputada Renata Sousa. Quem? Marcelo. Marcelo de Soudino. Marcelo de Soudino. Porque tinha um da Renata mais amplo para a sociedade como um todo. Deputado Serafini. Presidente, eu acho que esse debate é um debate importante, a gente já tem algumas leis que tratam desse assunto, nesse período que eu estou aqui tenho visto alguns projetos tramitando, acho que aqui o deputado Aélica e o deputado Luiz Paulo levantaram dois, então me parece que, de fato, pelo que a gente vinha acumulando, o ideal era que esse projeto mexesse nas leis atualmente existentes, para que a gente fosse aprimorando a perfeição da legislação sem negar o condão, digamos assim, da originalidade da legislação sobre o tema. E o projeto tem problemas também de juridicidade, acho que a deputada Célia trouxe aqui algumas reflexões. Eu queria destacar uma das que eu concordo que ela trouxe, que a educação, assim como a saúde, são áreas com verba carimbada e uma delimitação bem clara do tipo de investimento que pode ser feito nessas áreas. E você pode ter a saúde como suporte à educação, mas você não pode ter um programa de saúde financiado com o recurso da educação. Assim como a gente tem, por exemplo, na área da saúde, o saneamento é um investimento fundamental para a saúde. É. Mas é regulamentado em lei, especificamente, que saneamento não pode contar como investimento em saúde. Na área da educação, você também tem essas delimitações. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente teve há alguns anos a implementação do PROEX com a presença de policiais dentro das escolas e depois uma ação judicial fez com que esse projeto fosse descontinuado porque ele não poderia ser pago com o dinheiro da educação porque se tratava de uma política de segurança pública por serem profissionais da segurança numa política de segurança e não numa política de educação. Então, esse projeto, ele, apesar do mérito, ele entra num nível de detalhamento que acaba esbarrando em legislações existentes que têm complexidade. Essa outra questão é tratar os estagiários como profissionais, também está equivocado. Eu até tenho uma dúvida aqui num aspecto que a deputada Erika levantou. Eu acho que os psicólogos podem também fazer diagnóstico, mas acho que esse é um debate que a gente não tem que entrar aqui porque é um debate federal de regulação de profissão. é que o projeto entra sem precisar entrar. O projeto entra em debates que não precisava. Acaba se complicando. Pega um tema que é importante, acho que uma abordagem ampla, tem esse mérito, mas ele detalha tanto que fica um pouco complicado o projeto. Eu só queria também destacar, porque ver esse debate aparecer e não falar disso eu ia me sentir omisso. A gente teve, no ano retrasado, uma experiência nas escolas que eu considerei muito positiva, que foi a presença dos acidentes sociais nas escolas. Eu, além de acompanhar a educação, acompanho muito a saúde mental. E visitando o CAPSIS, conversando com os profissionais, eu comecei a perguntar sobre a pandemia, como é que foi o resultado. E, diferente do CAPSIS, eu tive o retorno, que não só a pandemia impactou, como impactou tudo na saúde mental, naturalmente, mas a presença dos acidentes sociais estava tendo um impacto no encaminhamento dos adolescentes para a rede e o encaminhamento correto. Porque o CAPSIS não é para pegar qualquer caso. Ah, o aluno está com sintomas de depressão, manda para o CAPSIS, não. É para pegar casos onde você tem já uma gravidade. Por exemplo, o aluno que se mutila, o aluno que tem transtornos um pouco mais graves. E a gente teve uma integração da rede de educação com a rede de saúde, em especial com a rede de saúde mental, durante esse ano, em 2022, quando os assistentes sociais estavam nas escolas, que mostrou a importância da presença desses profissionais. Eu, às vezes, debato com os meus amigos da educação, porque a gente aqui no Rio de Janeiro tem um salário muito baixo e eles ficam preocupados. Vai botar outros profissionais de outras áreas, aí que a gente não vai receber mesmo o que a gente merece receber. Eu falo, olha, mas a gente está sendo sobrecarregado em sala de aula. O diretor, ele tem que cumprir funções que ele não tem competência. A gente não é formado para ficar fazendo encaminhamento de políticas públicas de assistência social. E a escola, por outro lado, é um guarda-chuva onde todos os problemas aparecem. Então, aqui a gente, obviamente, inclusive já debateu sobre isso, a gente não tem como criar cargos aqui. A gente, apesar de ter uma lei que criou a obrigação do assistente social e do psicólogo, tem uma lei federal e uma lei estadual tratando sobre isso. A gente está no regime de recuperação fiscal. Mas a minha avaliação é que, para esse debate da questão da saúde mental nas escolas, a presença desses profissionais da assistência social e da psicologia era o que poderia acontecer de mais transformador para a gente ter uma política permanente nas escolas relacionada a esse assunto. Perfeito. Deputado Fred. Presidente, primeiro gostaria de dizer que devo, quero alterar o meu parecer, também considerando a prejudicabilidade do projeto. Mas, importante ressaltar que, inicialmente, em primeira análise, eu optei pelo parecer da constitucionalidade com emendas por conta do detalhe apontado na lei do deputado Luiz Paulo que mencionava a questão da COVID e que agora muito bem esclarecido também e eu concordo com ele dizendo que, de fato, os efeitos não são somente pela questão da COVID. E acho que o deputado Libre Alon tem uma excelente intenção em reformular o projeto e talvez até mesmo alterar os projetos anteriores. E o que me fez ainda tentar salvar o projeto foi o que constava no artigo 2º, especialmente, a criação do centro de referência. Acho também que nós poderíamos fazer emendas também para melhorar o projeto, para ampliar a questão, acho que a discussão pode ser muito mais detalhada do que a questão, só que a gente está aqui analisando forma e não mérito. Por isso, entendi no primeiro momento que daria para salvar o projeto por conta do detalhe apontado pelo deputado Luiz Paulo. Mas agora, acreditando que o debate pode ser ampliado e acreditando também que o projeto, a lei do deputado Luiz Paulo, ela já aborda as questões e ela merece, se necessário, ser ampliada, eu altero o meu parecer para prejudicabilidade. Perfeito. Então, não havendo quem queira discutir, em votação o parecer alterado pela prejudicabilidade e fico satisfeito que seja uma prejudicabilidade pedagógica, porque a gente tem trabalhado aqui para reformular alguns projetos quando ele não faz a menção à lei original, mas até num gesto de defesa ao próprio parlamentar que teve a iniciativa lá atrás de tornar algo lei e que a gente possa dar mais prejudicabilidade nesse sentido, porque as assessorias devem, quando apresentarem algo que já tem lei existente, fazer a menção ou uma alteração naquela lei já existente, que não impede de habilitar o deputado na pauta, mas preserva a iniciativa original. Então, nesse sentido, fico muito feliz também com a mudança do voto. Em votação, o senhores que... Deputado Mim, quer fazer a palavra Não, só para dizer que eu concordo com a vossa excelência, é o dever de casa, não é? É o dever de casa é pesquisar com atenção. Então, em votação, os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado, o projeto foi prejudicado. Presidente. Deputado Luz Paulo. Eu estava aguardando o vossa excelência se manifestar, mas, como o vossa excelência até agora não se manifestou, o senhor, que é um homem apaixonado, sujeito a paixões, hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. Verdade. Eu esperava que o senhor fosse fazer uma declaração aqui sobre esse dia. Verdade. Faremos em tempo, por todo. Item 3 da pauta, declaração de amor, deputado Luz Paulo. Eu acho que quem deveria fazer isso aqui, quem tem essa prerrogativa, é o deputado Carlos Mink. Quem faz o amor ficar no ar aí. O amor está sempre no ar. E hoje, o deputado Luz Paulo tem razão, deve ser mais cultivado ainda de todas as formas. Hoje o Mink vai fazer uma receita especial. Olha, eu namoro há 28 anos. 28 anos de namoro. Ué, mas eu concordo com a senhora. Por isso que eu achei que ia ter uma declaração pública. aqui por 47. Pois é. É justo. Carteirada etária. Eu devo ter mais tempo que o Mink, mas tem que somar alguns. Ué, pode ser francamente. Pode ser francamente. Assim é covardia. É que nem um amigo meu, que era meio, ligeiramente devasso, ele dizia, ele dizia que era monogâmico, mas como? Ele dizia que era monogâmico, só isso. Mas a regra não diz se tem que ser permanente ou se pode ser fracionado. Pode ser fracionado. Está valendo também. Então está registrada a paixão no ar e o dia dos namorados para aqueles que têm e para aqueles que estão à procura também. Projeto 3 da pauta foi retirada a pedido do autor, deputado Dionísio Lins. Anuncia o item 4 da pauta, projeto de lei 6519 de 2022. Autoria do deputado Dionísio Lins, que considera no âmbito do Estado do Rio de Janeiro como patrimônio material para fins de preservação o Instituto Fazendo o Bem em Templo, Missão da Solidariedade por Amor ao Próximo, situada na avenida Edgar Romero, 810, bairro de Vais Lobo. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Pela juridicidade com emendas. Em discussão. Presidente. Não há deputada Célia. É uma observação. Na realidade, o autor coloca como patrimônio material. Mas o templo a que ele se refere é o imóvel? É. É o imóvel. Porque ele dá um endereço certinho. É. Número tal, bairro tal. Isso. Deveria... Então, é material mesmo. Então, deveria passar para... É material. E não ir no material. É material. É como ele fez. Originalmente. Mas, nesse caso, a gente não tem aquela história de consultar o... Como é que se chama? O INEPAC. O INEPAC. Para o material, presidente. Não tem a ser acordo da CCJ. Na verdade, não tem uma obrigação regimental nesse sentido. Me parece que o que a gente havia discutido e o que a senhora está fazendo menção em relação ao tombamento. Mas, na realidade, o que a gente faz é, inclusive, acrescentar um dispositivo... Que não impede. Que não impede. É. Tudo bem. Não traz gravando. Mas é só patrimônio, não é tombamento. Então, tudo bem. Mas, de qualquer sorte, é patrimônio material, conforme o original da lei. É sinônimo? Eu acho que é. Não. Imaterial. Material. Então, mas o projeto dele é material. A emenda foi para imaterial. Passou para imaterial. A emenda é que transformou em material. O projeto é material. Por isso que eu perguntei. É mesmo o imóvel? Se for o imóvel, está certo o projeto original. Ele transformou a coisa no espírito do imóvel. Eu tenho acordo com o parecer. Eu até, assim, raramente eu faço projeto de patrimônio material. Porque, assim, a gente tem um órgão que tem essa capacidade técnica, mas existem situações onde a gente pode ter que fazer, porque é uma decisão, inclusive, política. Eu tenho um projeto, também está na casa, que é, inclusive, de um tombamento que o INEPAC deu parecer favorável, mas aí o governo resolveu não tocar o tombamento. Porque eu respeito, digamos assim, a opinião técnica. Mas eu só tenho a preocupação da gente também não se retirar uma prerrogativa que a gente tem. Obviamente, não pode ser absurdo, a gente tem que ter algum protocolo, senão, daqui a pouco, a gente vai ter gente batendo aqui, falando, olha, tombaram minha igreja e agora eu quero reformar e não posso, e não sei o quê. tem que ter um critério. Não sei se tem que ter anos de construção, se tem que ter relevância arquitetônica. Eu não sei se a gente deveria em algum momento talvez regulamentar esse aspecto da Constituição, que é uma prerrogativa que a gente se dá para não virar uma coisa assim, uma decisão política sem nenhum fundamento técnico. Mas eu só tenho a preocupação, só queria destacar, se concordo com o parecer, só da gente não se retirar essa prerrogativa que a gente tem de também tombar em patrimônio material. Perfeito. Então, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão, é em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Não, o deputado Fred está dando aqui uma lida. Vai alterar, deputado? É porque, considerando o que o deputado Flávio está dizendo, porque a emenda modificativa altera para imaterial o Instituto, justamente para que não seja considerado tombamento. E foi nessa intenção que fizemos a emenda modificativa, para que seja, de fato, imaterial, para que não haja a possibilidade de acontecer o que o deputado Flávio está levantando. Então, porque daí a gente está falando especificamente do templo, como um lugar sagrado, mas não necessariamente do endereço em si. Então, nesse caso, é por isso que fizemos a alteração para a juridicidade com emendas. Perfeito. Só para concluir. Está claro. Vossa Excelência conseguiu espiritualizar o imóvel. continuou com o endereço nas emendas. Mas, em tese, poderia fazer a emenda que isso sempre sugere, que não traz gravame para o imóvel. Pode incluir essa emenda. não fica... Acho que já há, deputada Sérgio. Não, porque senão também nós estamos desvirtuando o que é patrimônio material e imaterial. Material de gestão. Emenda 3. É, a emenda 3 fala sobre isso. A emenda aditiva 3. Emenda aditiva 3. É a emenda nossa da CCJ. O reconhecimento previsto no CAPT não implica qualquer restrição ou gravame ou imóvel abrangido por essa lei. Bom, mas permanece o meu comentário. Imaterial não diz respeito a imóvel. Essa súmula nossa é justamente para preservar isso, é para ratificar essa ideia que o tomamento, o reconhecimento de caráter imaterial não faz qualquer efeito jurídico sobre o imóvel em si. Mas gera dúvida. Mas gera... Eu entendo. Eu entendo e eu concordo com a observação da deputada Célia porque acaba gerando dúvida principalmente porque está falando da matéria, do tempo enquanto matéria. é imóvel. Mas, nesse caso, alterando para ir material... Alterar para espiritual. Acredito que a gente... Mas o reconhecimento... Reconhecimento espiritual. É isso. Está valendo. Então vai. Então, esclarecidos os aspectos espirituais para o deputado Fred. Sem a intervenção do médium deputado Luiz Paulo... É, do irmão do meio. Segundo o deputado Luiz Paulo, eu tenho um contato com o sagrado rápido. Então, nesse sentido, eu tenho, acho que, aprovação para alterar aqui. Pois é, deputado Amorim. 50% dos meus relatos na CCJ eu os faço incorporados. Psicografado. Psicografado. Só para dar a notícia triste aí do ar-condicionado nos causando um trauma moderado por enquanto. mas está valendo. Encerrada a discussão. em votação. Os senhores que aprovam permaneceram como estão. Aprovado 5 da pauta. Projeto de lei 304 de 2023, de autoridade do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei 6.890, de 19 de setembro de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inspeção quinquenal de segurança nas instalações de gás nas unidades residenciais e comerciais supridas por gases combustíveis no estado do Rio de Janeiro. Deputado Fred Pacheco para aparecer. Aparecer pela juridicidade. Em discussão. Está discutido. Está discutido, deputado Luz Paulo. Alguém soprou aqui no meu ouvido esquerdo o que eu devia discutir. Não foi no direito. Se fosse no direito, seria a Gabriela. Foi no ouvido esquerdo. Eu não fui. A entidade. É que você, o sistema distraído, não entendeu nada. Deputado Amorim, eu não tenho dúvidas sobre a constitucionalidade do seu projeto. Tanto é constitucional que o projeto original 6890 é de autoria do deputado Molon. Eu participei ativamente dessa discussão. Eu sei disso. E foi um dos raros votos que eu fiz aqui e que derrotou um grande coletivo dessa casa à época. porque nós éramos minoria, mas, nesse caso específico, tinha tido um acidente que matou um casal por envenenamento. Me recordo. Sim. Então, o tema é absolutamente relevante. Vossa Excelência coloca algo desafiador, que é obrigado que essa autovistoria seja gratuita. No gás canalizado, eu aplaudo Vossa Excelência, porque a obrigação é da concessionária. É, nesse sentido, o intuito da lei. Fruto das discussões das comissões que participei. eu fico relativamente temeroso no que diz respeito ao gás de botijão, porque aí são muitos fornecedores. Como é que a gente, não estou falando de uma forma, como é que isso pode ser contornado. além do mais, eu tive que fazer contato com o deputado Fábio Silva, defesa do consumidor, aproximadamente um ano atrás, que estourou o prazo de cinco anos e as empresas de vistorias que deviam estar credenciadas na concessionária não estavam. E aí começou a dar um arrepio em todo mundo, porque, passo a prazo, está descumprindo a lei, mas a concessionária não indica o credenciado, quando indicou que ele não tinha competência para o volume de vistorias atrasados. Eu estou só querendo mostrar que o tema é importantíssimo, mas é um tema sensível, que, possivelmente, em plenário, precisará de alguma emenda de ajuste. Já me coloco favorável a essa observação de V. Exª, já discutindo a matéria, porque, na realidade, eu adentrei essa discussão antes mesmo de iniciar o mandato da legislatura anterior, porque participei de alguns encontros sobre o tema, na época, pela OAB, e, através do mandato do, então, deputado Flávio Bolsonaro, até sugeri a ele, à época, algumas emendas num projeto que tramitava aqui. E, na realidade, o intuito, de fato, que depois foi verificado, quando, já deputado, participei da comissão presidida pelo deputado Max, foi no sentido mais abrangente à questão da concessionária mesmo. Agora, de fato, concordo com V. Exª que as residências e estabelecimentos que utilizam botijão fugiriam um pouco dessa regra e que poderia ser algo melhorado por, é um aspecto de mérito, mas que pode ser melhorado de fato. E aí, coloco à disposição aí, com V. Exª, se a gente faz a reforma aqui ou deixa fazer por emenda e fazer o plenário. Porque aqui, no mérito, ali é totalmente constitucional. Mas já me filio à V. Exª e assino a emenda junto, assim que completa a razão, deputado Luiz Paulo. Então, não havendo quem queira discutir... Podia até, Luiz Paulo, fazer um cúmplicezinho no que você falou, estabelecendo multa para aquelas que, no prazo, não indicassem as empresas. Podia até, já na linha do cúmplice que a V. Exª falou, que não indicam quais são as empresas autorizadas... Credenciadas. As credenciadas. É o deputado Fred que é o relator, não é? É. Já fica aqui, deputado Fred. É no plenário. Certamente virá as emendas aí, deputado Luiz Paulo, que eu também me filio, para a V. Exª incorporar o texto à época, porque é pertinente, sim. Estou não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Seis da pauta Projeto de Lei 455 de 2023, de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro, que dispõe sobre o fornecimento de protetores auriculares para pessoas com transtorno de espectro autista, até que possuem hipersensibilidade auditiva nos estabelecimentos em que menciona. Deputado Fred Pacheco. Pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. sete da pauta. Projeto de Lei 529 de 2023, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre a implantação da mediação escolar inclusiva no âmbito da Secretaria Estadual de Educação. Parecia, deputado Fred Pacheco. Presidente, eu inicialmente tinha dado o parecer pela prejudicabilidade, mas quero alterar para a constitucionalidade com emenda, para suprimir o artigo 3º, para tentar salvar o projeto também. Perfeito. Em discussão. Só uma pergunta, deputado Fred. Vossa Excelência vai tentar, então, alterar a lei que já existe, fazer com que o projeto altere a lei? É essa a ideia ou não? Deputado Fred, posso fazer uma sugestão também? Na linha do deputado Mink? A gente tem adotado aqui uma prática de tornar os projetos, excluir aquele volume de projetos autorizativos, partir para projetos impositivos. O projeto da forma que está apresentado pelo deputado Munir, ele é autorizativo. Mas, me parece que, podemos legislar de forma coercitiva, impositiva. Talvez seja uma forma de dar mais ênfase e inclusão por meio de lei. Se você quiser entender. Deputado Serafine. Só, primeiro, uma observação. Eu acho que a lei que o deputado Marcio Pacheco faz referência é uma lei que traz... Fred Pacheco. Fred Pacheco. Faz referência a outro tipo de mediação, como a mediação de conflitos, enquanto esse projeto trata da mediação pedagógica, que é a inclusão das pessoas com deficiência. Só que, assim, a gente tem um... uma nova, digamos assim, entendimento aqui na casa sobre o lugar dos projetos autorizativos, que me faz ter uma dúvida sobre a possibilidade de haver um projeto anterior tramitando ou não que trata do mesmo assunto. Então, eu gostaria de pedir vistas desse projeto. Projeto fundamental, acho que muito meritório, acho que esse é um debate importante. A gente recentemente teve a inclusão da previsão dessa contratação naquela lei que foi aprovada aqui na casa, que ampliou o escopo de contratações temporárias no âmbito da Seduc. Eu espero que elas sejam implementadas logo e que sejam uma experiência para que a gente tenha um formato definitivo para a realização de concurso público desses profissionais. Mas, o fundamental é que eu mesmo tenho um projeto de lei que eu tenho dúvida se esse aqui não esbarra. Só que o meu, na verdade, ele é feito naquele formato anterior da criação de cargos. Então, teria que ver a pertinência do meu seguir tramitando ou desse aqui passar a ter preferência. Então, gostaria de pedir vistas ao projeto. Perfeito. Vista concedida ao deputado Serafine, apesar de ser uma pauta já de projetos que saíram com vista e voltavam, só pedir a vossa excelência que sei que vai se debruçar sobre a matéria, não está pedindo só por pedir, para que a gente possa trazer tão logo. E aí faço também uma inquietação que, na verdade, é uma dúvida. Na realidade, óbvio que a gente não pode interferir na organização das escolas municipais no ensino básico, mas parto do pressuposto que é um exercício que a gente pode começar a fazer também, que a legislação estadual pode criar norte regramento para municípios também, diretrizes de procedimentos para municípios também. Isso tem sido uma tendência desses encontros das CCJs Brasil afora e também sei que pode ser um movimento de mais força para o legislativo estadual, porque a competência é concorrente e, na verdade, como a lei estadual é uma lei superior, como a lei federal é superior à nossa, mas a gente pode começar a criar algum regramento também para o âmbito da educação para que os municípios passem a adotar procedimentos, normas que a gente coloque nas leis estaduais. Então, se puder fazer esse exercício também, eu considero que seja importante. Presidente, tem um acréscimo, se puder fazer, é que, no nosso caso aqui, como o sistema estadual de educação inclui as escolas de ensino fundamental, que são de obrigação prioritária dos municípios ofertar, mas o sistema estadual inclui as escolas privadas do ensino fundamental, se a gente não tiver nenhuma prerrogativa de legislação que se estenda aos municípios, a gente pode chegar a uma situação um pouco esdrúxula da gente regulamentar temas que as escolas privadas sejam obrigadas a acatar no ensino fundamental e as municipais não sejam. E aí, isso geraria uma discrepância entre os sistemas, porque essa é uma característica dos sistemas, que o sistema estadual, ele se estende ao ensino fundamental. E aí, o Conselho Estadual de Educação regula, e aí, inclusive, eu vou consultar o Conselho Estadual como é que eles veem isso, porque os sistemas municipais, eles têm uma certa autonomia sobre o Conselho Estadual de Educação em especial, mas as escolas privadas estão vinculadas a esse sistema. Se me permite uma parte, óbvio que a gente podemos legislar sobre o sistema estadual, a organização estadual, no âmbito de governo estadual, mas, no âmbito territorial, em todo o território do Rio de Janeiro, a lei estadual há de prevalecer. O deputado Luiz Paulo vai falar disso. O projeto 8667 é de dezembro de 2019. Naquela época, o deputado Flávio Serafini presidia a Comissão de Educação. Tanto discutiu quanto votou no projeto de 2019. A autora é a deputada Lucinha. Eu me lembro, porque eu também participei ativamente dessa discussão. Na época, a CCJ definia, já não tem invasão de competência, que tinha que tinha que ser programa. Então, o projeto trata do programa da mediação escolar. A lei trata do programa de mediação escolar. Define claramente o que é a mediação através de sete incisos ligados ao artigo primeiro. No artigo segundo, diz que a Secretaria de Estado de Educação poderá, porque também era a determinação da CCJ na época, não é deverá, poderá promover curso de capacitação e de formação em mediação escolar. E, ainda mais, no artigo terceiro, dizendo que é imprescindível para a implementação da mediação escolar a participação de mediadores inscritos no núcleo permanente de métodos consensuais de soluções e conflitos do Tribunal de Justiça e também do grupo de mediação e conflitos do Ministério Público. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, esta lei foi intensa, este programa foi intensamente discutido aqui na Casa, porque esta não era, inclusive, a redação original que era mais simplificada. Agora, atendia os dispositivos da época, se é um programa e está incluído o Poderá. Então, eu só queria, eu sou aqui só pedindo para discutir, para que o nosso deputado Serafine, que pediu o Vista, atentasse para os cinco artigos da lei anterior. perfeito, perfeito. Boa discussão. Então, projeto com vista para o gabinete deputado Flávio Serafine. Item 8 da pauta, projeto de lei 716 de 2023, de autoria da deputada Carla Machado, que dispõe sobre a criação do Conselho de Prevenção e Segurança Escolar do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Presidente, meu parecer é pela prejudicabilidade face à lei número 9.116 de 30 de novembro de 2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, o projeto foi prejudicado. Passo ao item 9 da pauta. Projeto de lei número 1626 de 23, de autoria da deputada Índia Armelal, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do profissional terapeuta ocupacional nas equipes mínimas multidisciplinares no âmbito da atuação dos hospitais gerais e especializados públicos e particulares no estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, e a sugestão é para alterar a lei número 7.874 de 2018, para a gente salvar esse projeto de lei que é meritório da deputada Índia Armelal. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permanecer como estão, aprovado. Projeto de lei 1699 é o item 10 da pauta 1699 de 2023, de autoridade do deputado Renato Machado, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial o dia da proclamação do evangelho. Deputado Fred Pacheco. Aparecer pela juridicidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneção como estão, aprovado. Projeto de lei 11 da pauta 2250 de 23, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que cria critérios para garantir a transparência para as políticas habitacionais de interesse social e da outras providências. Aparecer, deputado Fred Pacheco. pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Presidente. Deputado Carlos Mink. Tem um voto separado do deputado Cozolino. É. Não tem? Tem. Já altera uma lei, parece até mais interessante. Constitucionalidade com emenda. Desculpa. De fato, o projeto estava na sétima reunião ordinária do deputado Vinícius Cozolino com voto separado pela constitucionalidade concluindo por substitutivo. É um retorno de vista. Então... E o deputado Cozolino, ele passa a alterar uma lei existente. Algum deputado quer incorporar esse parecer do... Presidente, eu queria sugerir já a mudança do voto para constitucionalidade com emendas, acatando a sugestão do deputado Cozolino. Perfeito. Boa. Então, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, o parecer retificado pelo relator, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, o parecer pela constitucionalidade com emendas. 12 da pauta, projeto de lei 2965 de 24, de autoria do deputado Munir Neto, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana estadual das entidades assistenciais. Deputado Fred Pacheco. Aparecer pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlos Mique. Primeiramente, eu queria agradecer a vossa excelência e também o Fernando Dito Amorim pela inclusão de três projetos meus que já estava há algum tempo que eu estava pedindo. Mas só que esses projetos estão lá no fim da pauta. Como já passa de meio-dia, queria que em algum momento, se fosse possível, a inversão. Eu esperei acabar todos os projetos do deputado Fred Pacheco que estava relatando para colocar essa questão em vossa excelência no momento oportuno, só para ser antes do final. Se der para ser tudo, múltiplo é o melhor, todavia. Perfeito. Passo a relatoria dos projetos do deputado Guilherme de Alaroli, que não pediu, que não... Pode ler. Então, passo ao 13 da pauta, projeto de lei 5410 de 22, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei 3.527 de 9 de janeiro de 2001, acrescentando os parágrafos primeiro e segundo ao artigo segundo, que institui auxílio e invalidez por lesão à integridade física, tendo por destinatário policial civil, policial militar, bombeiro militar e agente do DESIP e da outras providências. Foi retirado de pauta pelo relator na sexta reunião ordinária, retorna com o parecer do deputado Delaroli pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples. Em discussão, deputado Luiz Paulo. Eu vou me permitir divergir do deputado Delaroli, porque, vossa excelência, evidentemente, está cometendo um vício de inconstitucionalidade, que seria vício de iniciativa. Mas, eu sou que o governo altere uma lei. Se quer que altere uma lei, tem que ser indicação legislativa, e não é simples. É isso, está certo. Legislativa. Então, é essa a divergência. Prefeito. Então, como o deputado Delaroli não está presente, pedi à vossa excelência que assuma a relatoria e apresente o voto. Então, assumindo a relatoria, apresentado o voto, pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa, encerrada a discussão, em votação, o parecer do novo relator deputado Luiz Paulo, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 14 da pauta, é o projeto de lei 5471 de 22, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 5.260, de 11 de junho de 2008, para vedar privilégio previdenciar aos cidadãos do sexo masculino que se declarem do sexo feminino ou de qualquer classificação de gênero identitário na forma que menciona. O parecer do deputado Guilherme Delaroli é pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa, Presente, novamente, o uso divergia. Não. O Supremo Tribunal Federal, na Adi 4275 do Distrito Federal, em 2018, ele estabeleceu que a autodeclaração é requisito suficiente para alteração de nome de gênero no âmbito do assentamento civil. Aliado ao regramento internacional sobre a matéria, abriu-se um caminho sem volta em relação aos efeitos previdenciários. Então, o Supremo já decidiu sobre a matéria. se ele já decidiu sobre a matéria, não pode nem o legislador do Poder Executivo, nem tampouco do Legislativo, alterar esta regra. Então, a minha divergência seria pela inconstitucionalidade pura. Não há como resolver pela Tio. Entendeu, presidente? que não é vício de iniciativa. Vamos passar a relatoria para o deputado Luiz Paulo que apresenta o voto pela inconstitucionalidade. Simples. Simples. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão. Sigo o voto do Luiz Paulo. Parecia do Luiz Paulo. É, foi por unanimidade. Em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado a inconstitucionalidade. Projeto vai arquivo. 15 da pauta, projeto de lei 62-65 de 22, de autoria do deputado Rodrigo Morim, que proíbe o acesso de crianças e adolescentes a estabelecimentos que comercializem produtos com conotação sexual ou erótica e da outras providências. Parecer do deputado Guilherme Della Rol foi pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Presidente, desculpe, eu estou abrindo aqui o projeto, só tenho uma dúvida pela emenda, que naturalmente crianças não podem ter acesso a produtos eróticos. Só que a V. Exª, até um pouco mais antiga do que eu, deve ter pego uma época em que a gente entrava nas videolocadoras e você tinha toda a parte que as crianças podiam ir e a parte que as crianças não podiam ir. A minha dúvida é se você vier da entrada no estabelecimento inteiro. Eu não sei nem se mais se ainda existe videolocadoras. Na verdade, o projeto é a cópia do ECA, que já dispõe sobre a matéria, só que cria uma imposição, uma imposição administrativa do governo do Estado. No município, aqui no município do Rio de Janeiro, tem uma lei municipal 7.776 de 2023, que proíbe o acesso de crianças, adolescentes, estabelecimentos que comercializem produtos com conotação sexual ou erótica e da outras providências. A cidade do Rio. Essa é, claro, prevê nos demais municípios. Só para responder o deputado Serafim, depois eu faço a minha pergunta. O artigo 2º já faz aqui a hipótese que, vossa excelência, os produtos com conotação sexual e erótica comercializados pelo estabelecimento não poderão ficar expostos e alcance visual do público externo. Ou seja, aqueles, no caso, como vossa excelência rememora aqui as videolocadoras, aqueles que foram colocados em ambiente restrito, confinado, exclusivo, vedado ao ambiente externo, não serão impactados pela lei. Isso é bem importante, esse tipo de iniciativa. Deputado Mifo, a minha pergunta é o seguinte, vossa excelência fez referência ao ECA, a deputada Serafim fez referência a uma lei municipal. A minha pergunta não é nada que altere o parecer, porque isso pode ser emendado em plenário, mas, assim, por curiosidade, há em algum local uma definição do que seriam os produtos com conotação sexual ou erótica. Vou dar um exemplo. As farmácias que vendem camisinha, KY e coisas do gênero, são considerados produtos com conotação sexual? Então, as crianças não iam poder entrar em uma farmácia porque vende camisinha ou KY ou coisa do gênero? Eu vou dar um exemplo para vossa excelência. A pergunta é ligeiramente provocadora, mas tem sentido. Em época da minha campanha em 2022, eu entrei em um estabelecimento pequeno, mas que vendia de tudo, sabe daquelas coisas que vende? Canetinha, borracha, fio de carregador. Estou eu lá conversando com a menina do balcão quando eu olho para uma parede. Tinha um vibrador. Estava lotado de brinquedos sexuais. Eróticos. Eróticos. Então, são essas coisas que eu acho que a lei pretende coibir de deixar exposto para que crianças não tenham acesso. Deputado Luiz Paulo, como é que está o mundo nesse dia dos namorados? A deputada Célia está lecionando sobre sexualidade e erotismo para o deputado Luiz. Gente, o aconselhamento espiritual que eu recebi foi de me calar. Ficar quieto nessa discussão. Mas você não respondeu a questão das farmácias. Essa entidade é muito sábia, a deputada Luiz Paulo. Essa a gente deixa para definir mais tarde. Porque, na verdade, nem o ECA faz menção. Só fala sobre erotização, sexualização, mas não faz a menção propriamente dito. Mas me feriu aqui a interpretação da deputada Célia no sentido de que é algo do formato ou produto bem específico, não os acessórios. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Anuncio 16 da pauta, projeto de lei 647-2023, de autoria do deputado Brazão, que cria mecanismo complementar para coibir a violência contra a mulher nas relações domésticas e familiares. O parecer do deputado Della Arolla é pela inconstitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. A inconstitucionalidade, projeto vai arquivo. 17 da pauta, projeto de lei 741-2023, de autoria do deputado Valdeci, da Saúde, que dispõe sobre as formas de pagamento pelos serviços prestados pelo DETRJ e da outras providências. O projeto saiu com vista para o deputado Luiz Paulo na quarta reunião ordinária desse ano e retorna sem voto divergente. O parecer do deputado Della Arolla é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, eu já deixei sobre essa matéria na época que não havia o PIX. O que o autor do projeto está tentando incluir é a forma de pagamento no PIX. Eu devolvi sem voto, porque vou emendar em plenário, Sr. Presidente, incluindo as clínicas credenciadas do DETRAN. Acabei de ajuizar uma ação no Tribunal de Justiça. Minha carteira de habilitação venceu. Fui na Francisco Bitalio, levei a documentação, tudo bonitinho, e o cidadão que me atendeu muito bem perguntou assim, o senhor mora onde? Falei, no Maitá. Então, tem três clínicas na sua região. Vou sortear uma. Eu não vi o sorteio, mas ele, está sorteada a clínica da rua tal, tal, no Largo do Machado. Eu digo perfeitamente, o senhor me dá um papelzinho com telefone para me agendar. Entrei no carro, imediatamente liguei. Queria agendar o meu exame clínico, que, na verdade, é um exame de vista e de habilidades manuais dos membros, habilidades das pernas e braços. telefonei, me atendeu uma senhorita, muito gentil. Vou marcar para tal dia, tal hora, está bom? Eu digo perfeitamente, era de manhã. Agora, eu queria lhe comunicar previamente que o pagamento é em dinheiro ou pixe. Já é avisado que lá se descumpre a lei. mas eu fui lá, mas eu fui lá, evidentemente, para testemunhar e paguei em dinheiro. E todos os outros que chegaram ou fizeram o pixe ou pagaram em dinheiro. o Detran não se mexe em relação a isso. Olha, se você exige pagamento em dinheiro, eu fiquei perguntando, eles vão me dar um recibo para ver se eles descontaram o ISS. Estou esperando o recibo até hoje. então, isso acontece comigo, isso não é a primeira vez, isso acontece com dezenas de pessoas. Então, deixei para emendar em plenário que vou botar aqui uma vírgula, inclusive, porque já tem lei sobre isso, as credenciadas do Detran que fazem o exame médico. Porque se o senhor multiplica, sei lá, 3, 4 milhões de pessoas por ano que tenha que fazer o exame é uma fortuna. Se me permite aqui um comentário, claro que isso é um tema de mérito, não de forma, mas devido à pertinência, até para que a gente não papo e mosca, como se diz no popular no momento, a vossa excelência podia ser designado relator e já promover a emenda, porque é absolutamente pertinente, acho que é uma emenda que não há discordância nenhuma de ninguém, fundamental para o Rio. Então, se a vossa excelência se pudesse incumbir de se tornar o relator e já fazê-lo agora, a gente já aprova. O próprio artigo primeiro eu incluo. O parecer já é pela constitucionalidade com emendas, então só designar a vossa excelência para a redação. Eu não quis fazê-la porque era mérito. Certíssimo. Então, designado o deputado Luiz Paulo o novo relator e o parecer apresentado continua pela constitucionalidade com emendas, apenas acrescentando esse brilhante item e colocação. E aí, se a vossa excelência eu não li a lei toda, o PL todo, mas se tiver que deixar mais enfático ainda, pode fazer porque de fato é um absurdo. Então, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Parabenizar o deputado Luiz Paulo. 18 da pauta, projeto de lei 1342 de 23, de autoria da deputada Élica Takimoto, que autoriza o Poder Executivo a desenvolver software voltado à prevenção de afogamentos no estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Lelaroli é pela constitucionalidade, mas... A gente podia mexer no autorizativo. Para transformá-lo num programa, então... Ou programa ou determinação. Deputada Élica, o que é melhor? Porque, deputada Élica, ou a gente transforma numa indicação ou transforma numa lei impositiva. Obrigando. Espera aí, um minutinho. É o ano 18, de sua autoria. É um programa. Melhor transformar num programa impositivo. Programa. Que prevê... Melhora. Melhora a transformação no programa, presidente. Deputado Mink, pode ser o relator? Claro, com certeza. Já fica aprovado assim. Então, designar o deputado Mink, relator, e aí o parecer é pela constitucionalidade com emendas. Exatamente. Tira o autorizativo e põe em programa. Aí a vossa excelência faz com a deputada Élica a redação. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, o parecer do novo relator, deputado Carlos Mink, pela constitucionalidade com emendas. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 19. Projeto de lei 1656 de 23, de autoria do deputado Munir Neto, que dispõe sobre a fixação de banners nas delegacias da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, informando não ser necessário a espera de 24 horas para a realização do boletim de ocorrência em caso de desaparecimento de pessoa idosa. O parecer do deputado de Larola é pela anexação ao projeto de lei 1261 de 23. Em discussão, não havendo o que que ele discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 20 da pauta. Projeto de lei 2320 de 23, de autoria do deputado Renato Machado, que declara como patrimônio histórico, turístico e cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a Praça Orlando de Barros Pimentel, Praça da Matriz, localizada no município de Maricá. Apareceria pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. A praça também tem espírito. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 21 da pauta. Projeto de lei 2321 de 23, de autoria do deputado Renato Machado, que declara como patrimônio histórico, turístico e cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a Casa da Maísa, localizada no município de Maricá. Apareceria pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Só para explicar à jovem deputada Célia que a Maísa foi uma grande cantora que não é da época dela. Ela morreu indo por essa casa. Que morreu de acidente na Ponte Rinterói. E morava lá e tinha residência também em Maricá. Cantava música de fossa, como se dizia à época. Depois do magistério do deputado Luiz Paulo, cultural, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 24, 26 ou 22 da pauta de 2023, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, autoriza o Poder Executivo a utilizar os postos remanescentes do programa Segurança Presente por meio do regime adicional de serviço RAIS para que policiais ministrem aulas de esporte em comunidades fluminenses e dá outras providências. O parecer do deputado Della Aroli foi pela inconstitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A inconstitucionalidade. Projeto vai arquivo. 23 da pauta. Projeto de lei 25, 65, de 2023, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que dispõe sobre a criação do programa Yoga e Meditação nas Escolas na Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Presidente, eu queria pedir vistas desse projeto. É, deputada, essa pauta, são projetos que estavam em vista. Eles estavam em vista. A gente tem tentado resolver os projetos aqui, mas se... Obviamente que não vou impedir a vista de V. Exª, mas se V. Exª, só para aqui dar o parecer que foi anexado já o projeto do deputado Delarolle, que é pela prejudicabilidade em razão da Lei 4.861, de 2006, do deputado Carlos Mink. Conhecido mestre de Yoga. Mostrando ao deputado Luiz Paulo que a gente também tem múltiplas funções. Mas, de qualquer forma, tem... É, a tentativa é fazer adaptação do projeto com a lei, já. O Mink tem uma tese na academia que ele frequentou. Para discutir, por exemplo. É a correlação de yoga, meditação e uso de cannabis medicinal. É um combo. É um combo. Não tem como não sair relaxado. Não tem como sair extremamente... Está até flutuando. Deputado Serafini. Na verdade, assim, a lei do deputado Carlos Mink, ela trata do yoga em instituições penitenciárias. Me parece que, na verdade, seriam programas diferentes. um voltado para a educação com todas as suas especificidades e um voltado para ser uma penitenciária que é o da lei do deputado Carlos Mink. Deputado Mink. Não, não é só uma penitenciária. Essa é outra lei. Essa aqui é o programa estadual de desenvolvimento na atividade yoga no estado do Rio de Janeiro. É geral. É geral. Estou com a lei aqui, a 4861. Essa tem uma outra que era penitenciária, mas é outra lei, viu? Tem um artigo que fala sobre isso. Não, o artigo terceiro da sua lei diz que é presidencial. O artigo terceiro da sua lei poderá ser implantado também... O programa de desenvolvimento da atividade yoga poderá ser implantado em instituições do sistema penitenciário com presídio, instituições de menores em conflito, instituições de menores. Mas também, também. Mas era esse exercício de preservar a iniciativa original do projeto. Não, mas o que a deputada Érica quer fazer é ver se ela consegue modificar a lei para incluir alguma coisa. Não é isso, deputada Érica? Modificar essa lei incluindo alguma coisa do Andrezinho Siciliano. Nada ou pôr. É o famoso pedido de vista da bancada. Da bancada. É só para fazer aqui a ponderação... Não, porque é válido. Não, é válido, legítimo e regimental, mas só para fazer a ponderação que são os projetos que já saíram, vêm se arrastando com conta de vista e fazer esse exercício de preservar... Se a deputada Érica vai fazer essa adequação, acho que a gente vai poder dar o parecer favorável com a emenda e ela fazer o projeto, fazer esse parecer só modificando a lei do deputado Carlos Mink. É. Mas tem que apontar o que vai modificar exatamente. Vai incluindo escolas. Vai incluir a escola. Isso. A gente fala no geral e menciona a penitenciária. Então, ela vai botar um incluindo escola, que é o que o Andrezinho Siciliano faz no dele. É. Tudo bem. Aí altera a lei já existente. É. Então, vou designar a deputada Érica a relatora. Pode mexer no próprio partido terceiro. É. Vou designar a deputada Érica a relatora. A gente vota o parecer e aí a deputada Érica acerta que é nessa linha aí com o deputado Mink. Pode ser? Perfeito. Então, designada a deputada Érica a Taquimoto a relatora e apresenta o voto pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneceram como estão, aprovado. 24. Repedi desculpa à deputada Érica só para esse exercício mesmo, da gente dar celeridade e resolver logo. Agradecer ao deputado Serafine também pela dica. 24 da pauta. Projeto de lei 2856 de 24 de autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Capacitação Continuada de Servidores da Segurança Pública para atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela anexação ao projeto de lei 696 de 2023. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneceram como estão, aprovado. Foi anexado. 25 da pauta. Projetos de relatoria da deputada Elika Takimoto é o projeto de lei 1961 de 23 de autoria da deputada Renata Souza que dispõe sobre a coleta de dados sobre suicídio, tentativa de suicídio, homicídio, seguido de suicídio dos agentes de segurança pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputada Elika Takimoto. Pela juridicidade com emendas, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneceram como estão, aprovado. Projeto de lei 2461 de 23 de autoria do deputado Tiago Rangel, que determina que as empresas de transporte públicos estaduais ampliem o número de câmeras de monitoramento em partes específicas do transporte, a fim de registrar e fornecer provas para casos de violência física, assédio e importunação sexual nos ônibus, trem, metrô, barcas e outros. Eu, na verdade, na 12ª reunião ordinária de 2024, ele saiu com pedido de vista para o meu gabinete e devolvi com voto em separado pela prejudicabilidade em razão da lei 7.856 de 15 de janeiro de 2018. Para aparecer, deputada Elika Takimoto. Presidente, aparecer pela constitucionalidade e eu estou votando pela constitucionalidade porque o projeto vai além da lei de 2018 e reforça as medidas de proteção à mulher como a gente já discutiu aqui na ocasião. Mas aí ele deveria modificar a lei. Porque eu estou aqui com a lei que o deputado da Márcia Giovanni. Eu estou com a lei que a V. Exª mencionou e no parágrafo 1º do artigo 1º fala exatamente isso. ações afirmativas, preventivas, educativas, violência contra a mulher no interior dos coletivos, mediante implementação de campanha publicitária, etc. Então, na verdade, teria, deputada Elika, entendo eu, que fazia a mesma coisa, alterar essa lei, acrescentando algum dispositivo a 7856. Eu estou sendo chato com isso e aí me permito, deputada Márcia Giovanni, não estou tendo nenhum apego aqui do autor em si, nem agora que vi que era da deputada Márcia Giovanni, mas é um exercício já pensando no futuro, quando aqui não estiver mais, que outros deputados comecem a alterar. E aí não é nenhum exercício de vaidade, não, mas comece a alterar e chover no molhado, produzindo um volume absurdo de leis estaduais contemplando a mesma matéria, às vezes fazendo uma alteração mínima, sem ter, desculpa a palavra, mas a decência de alterar a iniciativa original. Tem razão, V. Excelente. E aí entendo todo o esforço, e sei que a deputada Elika como relatora teria, mas é um exercício de correção da lei, mexer nos artigos todos da lei, não é como no caso anterior do deputado Andrezinho, que é só uma alteração pontual num artigo aqui. Inclusive no parágrafo 3º fala de gravação, câmara de vídeo e monitoramento. Então, aí não tem jeito, porque já está específico o que ele pretende, está no parágrafo 3º do artigo 1º. Já está contemplado na lei de... É, não tem jeito, não tem jeito, nesse caso. Então é por preciosismo, não. pela prejudicabilidade. Não é por preciosismo, não, por isso que apresentei o voto pela prejudicabilidade. Deputada Elika. Presidente, é, de fato, porque o PL, ele coloca no parágrafo único que as câmaras devem ser instaladas em locais estratégicos, conforme especificações técnicas, orientadas pelos órgãos responsáveis pela segurança pública. mas compreendo a discussão aqui apresentada e os apontamentos, então eu mudo pelo meu parecer pela prejudicabilidade. Perfeito. Perfeito, deputada Elika. Então, não havendo o que querer discutir, em votação, o parecer da relatora alterada pela prejudicabilidade. senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Seria até injusto com vossa excelência o esforço de reescrever um projeto inteiro. Compreendo. Projeto 27 da pauta. Estamos no tempo ainda, deputado Mink. Não esqueci a solicitação de vossa excelência. Estou vendo, estou vendo. Vossa excelência já captou a minha eco-ansiedade. Foi pouco canabidiol hoje. Projeto de lei 1296 de 23. Autoria do deputado Renato Miranda, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer termo de cooperação técnica e financeira e convênios entre o governo do estado do Rio de Janeiro e os municípios fluminenses para a elaboração de planos municipais de mobilidade urbana sustentável na forma que menciona. Os pareceres são do deputado Vinícius Cozolino, que passo a ler. O parecer é pela anexação ao projeto de lei 2835 de 2020. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o projeto foi anexado. Item 28 da pauta. Projeto de lei 1298 de 23, autorizado o deputado Renato Miranda, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer termos de cooperação técnica e financeira e convênios entre o governo do estado do Rio de Janeiro e os municípios fluminenses para a elaboração de planos municipais de saneamento básico na forma que menciona. O parecer do deputado Cozolino é pela anexação ao projeto de lei 3976 de 21. em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Quer discutir, deputado Luiz Paulo? Eu só quero dar um lembrete, não é, presidente? Todos os dois receberam o voto pela anexação aos PLs 2835 e ao 3976. Eu vou até olhar esses dois PLs. porque tanto o 27 quanto o 28 no meu entendimento são absolutamente inconstitucionais e inócuos porque está autorizando o Poder Executivo a fazer o que ele já pode. Ele faz menção, na verdade, a um projeto da deputada enfermeira Regiane, mas concordo com a V. Exª. Vamos avançar. De qualquer forma, a gente avança e dá inconstitucionalidade se for o caso no projeto que foi anexado. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao 29 da pauta. Projeto de lei 1533 de 2023 de autoria do deputado Júlio Rocha que altera a lei 9.447 de 3 de novembro de 21 que autoriza o Poder Executivo a participar de consórcios intermunicipais de saúde, desenvolvimento e regime de gestão associada na execução de políticas públicas de saúde. Nesse caso, não há uma lei ou um projeto de lei em tramitação para prejudicabilidade, mas considero que a gente pode caminhar aqui pela orientação do deputado Luiz Paulo, que se for o caso já o desiguio no relator. Mas é que ele está alterando já uma lei existente, entendeu? que autoriza o Poder Executivo a participar dos consórcios. Então, se a medida que ele está... Já existe um dispositivo constitucional... O dispositivo constitucional permite ter os consórcios intermunicipais. Se permite, os consórcios podem ter fundos. O Estado pode fazer transferência. Enfim. É. Certíssimo. Mas tem uma lei... Então, estou me rendendo a lei existente. Deputada Sérgio. É só uma observação na emenda do deputado Cozolino ao artigo segundo. Tem que fazer uma correção ao número da lei, que ele fala 9477, mas é, na realidade, 9447 o número correto da lei. Posso designar, V. Exª, então, relatora? Pode, pode. Eu designo a deputada... É de redação. É de redação. É de numeração. Então, vou designar a deputada Célia Jordão relatora. e a gente vota o parecer retificado. Está certo. E só para mencionar que tem um projeto de lei que é originário da Câmara Federal, mas que está no Senado, é o projeto de lei 196 de 2020, que justamente permite que, nessas questões da formação de consórcios, haja a previsão de criação de fundos. Está tramitando no Senado. Bem observado. Então, encerrada a discussão. Em votação, novo parecer da nova relatora, deputada Célia Jordão. Senhores que aprovam a pergunta, são como estão. Aprovado 30 da pauta, projeto de lei 2291 de 23, de autoridade da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio cultural, turístico e material do Estado do Rio de Janeiro, a feira literária de Maricá Flynn. Havia um pedido de vista do deputado Filipinho Raves na 13ª reunião ordinária do ano passado, sem devolução com voto. O parecer do deputado Cosolina é pela constitucionalidade com emenda, em discussão, para discutir, deputado Serafine. Presidente, isso é um evidente caso de invasão de competência. Esse projeto deveria ser da deputada Zeidã ou do deputado Renato Machado. Competência territorial. Eles que se entendam. Eles que se entendam. Porque a Verônica, salveu de memória, a jurisdição dela vai até Literói. Ela apresentou, acho que, da Flip. Eu que fiz a Flip. Mas ela estaria repetindo o mesmo conceito. O deputado Eleomar não está mais aqui para defender. Então, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer pela constitucionalidade com emenda, senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado. 31 da pauta, nos projetos de relatoria do deputado Filipinho Raves. Projeto de lei 59,95 de 2022, de autoridade do deputado Júlio Rocha, que institui, e deputado Marcelo Dino também como autor, que institui normas de boas práticas e condutas a serem realizadas antes do início das partidas de futebol no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Havia um pedido de vista do deputado Luiz Paulo na primeira reunião extraordinária de 2024, e o parecer do deputado Filipinho Raves é pela inconstitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Eu achei, sabe, que... Eu tinha tentado salvar, mas ele estabelece uma regra inócua e é uma invasão de... Você tem que perfilar, tem que se cumprimentar, se for do dia do namorado, tem que se beijar, enfim. Deputado Filipinho Raves como peladeiro, não quer perder tempo com salamalex. Então, não havendo o que queira discutir, é encerrada a discussão em votação, senhores que aprovam a pergunta como estão, aprovado o parecer pela inconstitucionalidade vai ao arquivo. 32 da pauta, projeto de lei 477 de 23, de autoria do deputado Dani Balbi, que institui o programa de resgate histórico e valorização das comunidades remanescentes de quilombos no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Foi retirado de pauta na 14ª reunião ordinária, depois um pedido de vista do deputado Luiz Paulo na 23ª reunião ordinária e o parecer do deputado Filipinho Raves pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Por que que eu pedi vista? Primeiro, a deputada Dani invadiu a competência da deputada Zeidã. A deputada Zeidã pegou a relação de todos os quilombos existentes no Estado do Rio de Janeiro e um a um ele faz uma legislação para cada um. Essa é a parte cômica. Mas a parte séria é que tem uma lei 2471 de 95 que dispõe sobre a preservação e o tombamento do patrimônio cultural de origem africana no Estado do Rio de Janeiro. Me permite uma parte, deputado Luiz Paulo. Eu apontei aqui também a lei 7.126 de 2015, de autoria do deputado André Siliano e Rosângela Gomes que também institui o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial que faz, é uma lei bem extensa, que faz menção no item Q, no artigo 2º, inciso 1º, mais especificamente aqui no Q, que fala assegurar, fala exatamente dos quilombos, depois no inciso 4º, inciso 12, inciso 15, tudo que está apontado no projeto de lei da doutora Dari Balbi, na verdade, é uma cópia do Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial. E ela também, ela colide com a 2471 de 1995. Então, seria pela prejudicabilidade. Ou triplamente prejudicada, ou invasão... Não, está certo. Prejudicabilidade. Triplamente prejudicada. E a invasão de competência... Da zeidão a gente não cita. Da zeidão que a gente não vota, só pensa. Mas, de fato, são três legislações importantes que ela copia o texto, bota como lei, mas não faz menção, não faz alteração, mas já são três leis vigentes, inclusive. Então, não havendo quem queira discutir... Mas aí eu vou designar o deputado Luiz Paulo... Pode ser o relator, deputado Luiz Paulo? Designar o deputado Luiz Paulo relator da prejudicabilidade. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneceram como estão, aprovado. Projeto de lei 1014 de 23 de autoria da deputada Índia Armelau, que dispõe sobre a isenção para atletas de baixa renda do pagamento de taxa de inscrição em corridas, caminhadas, provas de ciclismo, maratonas aquáticas e triatlon realizadas nas vias públicas. Havia um pedido de vista da deputada Célia Jordão e devolve com voto separado. Apareceria pela consternalidade com emenda do deputado Filipe Iuraves. Em discussão, deputada Célia. A intenção da emenda foi apenas para uniformizar a questão do que é considerado baixa renda, para que a definição seja uniforme com o que promove a própria política da assistência social com as famílias que são inseridas no Cade Único. E até beneficia mais atletas, porque o teto do Cade Único vai até R$ 3 mil, e não apenas em R$ 1.500. Então, acho que até beneficia a um maior número de atletas, nesse caso. Eu apoio também, presidente, voto separado da deputada Célia Jordão, é mais preciso. Eu queria trazer aqui um ponto à discussão, que é uma invasão, com todo o carinho da deputada Índia e a iniciativa, que é meritória, mas uma invasão ao dispositivo constitucional da Constituição Federal da livre iniciativa, porque ela está adentrando nos organizadores, que são todos privados, na verdade, os organizadores de prova são todos privados, que têm aquilo como um negócio. E aí impõe uma obrigatoriedade de gratuidade para o seu negócio. Então, assim... Então, para os promovidos pelos órgãos públicos ou financiados ou patrocinados pelos órgãos públicos. É, melhor assim. Ou por lei de incentivo. Presidente, eu acho que ela dá um recorte, que a minha dúvida é que quem legisla sobre esse recorte que ela dá não somos nós, é o município, que é o uso de vias públicas. Qual é a lógica que ela trabalha? A contrapartida da via pública. É, que faz sentido. Você tem a contrapartida da via pública. Quem está promovendo aquele evento está usando um espaço público, então, como contrapartida permitiria a inscrição gratuita. A emenda da doutora Sáli, acho que ela ajuda, porque estabelece um critério. Mas, claro, quanto mais você amplia, mais esbarra nessa preocupação de vossa excelência que é você acabar tendo um impacto que pode atrapalhar a realização do próprio evento. Eu poderia ou organizado por órgãos públicos ou financiado com recursos públicos. Leis de incentivo. Então, eu concordo a sugestão. E qual é a emenda da deputada Sélia, mas com essa restrição de acordo com a sua preocupação? Não, é o Felipinho e eu te posso... Vossa Excelência pode ser designada a relatora, então? Sim. Designada a deputada Sélia a relatora para essas alterações. Eu parecia que continua com a constelabilidade com emendas, na verdade, agora, com emendas. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 34 foi retirado de pauta pelo autor. Passo ao 35. 35 é o projeto de lei 2660 de 23, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia de defesa contra o abuso de autoridade e o Estado democrático de direito. Traço patriota clesão. Parecer do deputado Filipe Hino Raves é pela juridicidade, tendo o PL sido retirado de pauta com pedido de vista pelo deputado Luiz Paulo na primeira reunião ordinária. Em discussão. Presidente, para discutir, deputado Luiz Paulo. Estou discutindo e apresentando um voto inseparado. O autor do projeto pega um tema absolutamente relevante, que é o dia da defesa contra o abuso de autoridade e o Estado democrático de direito. Todos nós somos democráticos, quer seja de centro-direita, esquerda, centro-esquerda, centro-direita, não importa a denominação, somos favoráveis ao Estado democrático de direito. Mas o autor faz uma provocação política colocando patriota clesão, que eu, particularmente, não quero nem saber quem é esse patriota. salvo avaliação de juízo, o Brasil tem 200 milhões de patriotas. Desde que sejamos brasileiros e defendamos a pátria, somos patriotas. Então, dispensável. E, muito menos, nominar alguém no Brasil como fosse o único patriota. Então, em respeito, em respeito ao projeto, estou fazendo o voto em separado pela constitucionalidade com emendas retirando o patriota clesão. este é o voto. Bem, eu vou... tem um aspecto aqui, deputado Luiz Paulo. A emenda de vossa excelência... Na verdade, não, o deputado Luiz Paulo só está retirando... O patriota clesão, estou dando constitucionalidade com emenda modificativa. Mas ele não está contrariando... Porque há um item regimental, há um item regimental que dispõe que as emendas não podem alterar o escopo, a essência do projeto. Mas não é o caso, está tirando a nomenclatura. Não estou tirando a essência, tanto é que eu hoje errei. O dia da defesa contra o abuso de autoridade do Estado democrático. Absolutamente possível o voto. Então, há sobre a mesa dois votos apresentados e encerrado a discussão. O voto do deputado Luiz Paulo, o parecer original pela juridicidade e o voto do deputado Luiz Paulo com a emenda retirando a nomenclatura patriota eclesão. Vou colocar... É uma emenda só, deputado Luiz Paulo? São duas, porque são três. Altera a emenda, altera o artigo primeiro... A emenda e o corpo. É, o corpo. São três emendas. Então, com emendas. Então, vou colocar em votação. Acho que todos votam, não é? É. Todos votam. Como vota a deputada Elika Takimoto? Sigo o deputado Luiz Paulo, presidente. Pela divergência. Como vota o deputado Mink? Também. Pela divergência. Como vota o deputado Serafine? Com a divergência. Como vota o deputado Luiz Paulo, já é a divergência. Quatro. Como vota a deputada Célia? Pela divergência. Como vota o deputado Fred? Sigo o deputado Luiz Paulo, divergência. Eu vou me derrotar. Vou votar com parecer original. Então, proclamo o resultado por seis votos a um. Venceu a divergência o deputado Luiz Paulo, quem eu designou o relator do vencido. 36 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 13 de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino viabilizarem estágio aos estudantes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sempre que o estágio for exigido de forma compulsória para fins de conclusão de curso. o parecer é favorável à emenda 1, favorável com subemenda modificativa à emenda 4, prejudicada à emenda 2 pela aprovação da emenda 1 do plenário, prejudicada à emenda 3 pela aprovação da emenda 4 da CCJ, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Deputado Mink, eu vou até o 38, que é um projeto do deputado Serafine, e depois inverto a pauta e chamo de vossa excelência. Presidente, eu vou pedir a solicitação à vossa excelência de me retirar, porque eu tenho reunião de bancada às 13 horas. E como, por descuido, eu sou o líder, ela não começa sem estar presente. Muito obrigado, presidente. 37 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 351 de 19, de autoridade do deputado Brazão, que dispõe sobre a arte em grafite no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é favorável à emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado. Projeto 38 da pauta. Projeto de lei 1672 de 2019, de autoridade do deputado Flávio Serafine, que dispõe sobre a contribuição previdenciária facultativa de pós-graduandos bolsistas da FAPERJ pelo regime geral de previdência social e da outras providências. O projeto foi retirado pelo relator na 27ª reunião ordinária, depois retirado pelo autor na 9ª reunião ordinária, e o parecer original que está na nossa pauta aqui de minha autoria é pela inconstitucionalidade concluindo pela transformação em indicação simples. Mas mantive diálogo com o deputado autor, deputado Flávio Serafine, e vou fazer uma alteração de parecer. Seria, então, pela constitucionalidade com emendas, deputado Serafine. Constitucionalidade simples. Então, vou fazer a alteração do voto aqui pela constitucionalidade, então somente. Em discussão. Para discutir, deputado Serafine. Presidente, a gente, no último período no Brasil, teve duas mudanças importantes que esse projeto tenta costurar e dialogar. Uma, foram modificações nas regras previdenciárias que estabeleceram o tempo de contribuição maior como critério básico para ter uma aposentadoria minimamente digna. E, por outro, foi a ampliação da oferta dos cursos de pós-graduação, que tem feito com que muitos pesquisadores sejam profissionais, trabalhem produzindo ciência para o Brasil durante anos sem fazer uma contribuição previdenciária porque tem o status de bolsistas. A lei federal do INSS, ela prevê uma série de modalidades de contribuição que contemplam, inclusive, a possibilidade do bolsista. Só que isso não era uma prática que acontecia no Brasil, mas que, nesse momento, está em debate. O CNPq está discutindo adotar, a CAPS está discutindo adotar. A gente realizou uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, onde o presidente da FAPERJ participou, o subsecretário de Ciência e Tecnologia participou, e ambos se colocaram favoráveis a a gente ter um dispositivo legal que permita que a FAPERJ passe a proceder dessa forma, garantindo que o pesquisador, que é um profissional, o projeto dá o recorte para mestrado e doutorado, ele já é formado numa profissão, ele está se especializando através de um curso de pós-graduação, possa fazer essa opção, e a FAPERJ ter um programa para que seja viabilizada essa contribuição previdenciária. O projeto, ele é autorizativo, é dentro daquela linha que a gente tem conversado aqui, sempre que a gente discute, pode projeto autorizativo ou não pode, porque ele é para dar uma prerrogativa do governo fazer algo que atualmente ele não tem, mas ele não obriga o governo. E ele se financia como? Se financia dentro do orçamento da própria FAPERJ. Ela adotando esse dispositivo, ela já vai prever um número de bolsas que é capaz de incluir essa contribuição que a legislação está prevendo em termos percentuais e o impacto, então, ele se dá dentro do próprio número de bolsas. Ele não cria nenhuma despesa a mais. Os editais da FAPERJ, ao constarem com essa questão por discricionalidade do gestor, eles já vão prever um número de bolsas que seja compatível. O projeto, na minha avaliação, ainda precisa ser aperfeiçoado na sua tramitação, chamar novamente a FAPERJ, chamar as associações nacionais de pós-graduando, mas ele ser aprovado aqui na Comissão de Constituição e Justiça, ele vai ser um marco importante para o Rio de Janeiro assumir um pioneirismo nesse debate que está sendo feito, repito, no Brasil inteiro sobre a necessidade de profissionalizar. Então, eu agradeço a Vossa Excelência pela mudança no voto, destaco que o deputado Dr. Serginho, que foi secretário de Ciência e Tecnologia, inclusive, se associou a mim como coautor desse projeto, para que a gente possa avançar num diálogo necessário para que o Rio de Janeiro dê uma contribuição importante para a profissionalização da ciência no Estado. Deputado Serafini, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa, de fato, uma discussão de vanguarda que o Rio de Janeiro precisa estabelecer e ser protagonista. Sei que é uma pauta do mandato de Vossa Excelência também, considero, inclusive, uma conquista para a ciência, para os pesquisadores, que, de fato, ficam à mercê dessa instabilidade, dessa insegurança após se dedicarem anos e anos a uma vida acadêmica de pesquisa. No entanto, até, do ponto de vista da gente tornar efetiva a lei, queria fazer só dois adendos aqui e ajustar o texto com Vossa Excelência, partindo para um parecer pela constitucionalidade com emenda. A primeira delas é em relação ao artigo 6º, que impõe um prazo de até 180 dias da sua publicação. Ah, tem que tirar o prazo. É eficácia imediata. Essa lei entra em vigor a partir da sua publicação. Isso. Melhor. Essa lei. Então, fazer essa primeira alteração, portanto, passaria a ser pela constitucionalidade com emenda. E há um outro ponto, justamente para defender o projeto e que ele não se torne inconstitucional ferindo a DCT, o que a gente já tem discutido, porque, como ele coloca a imposição do custeio do custeio pela Faperg, eu discutia com o deputado Serafini, que conversava com ele no início, e o deputado Serafini me explicou que não haverá incremento de despesa, porque a Faperg já está orçamentado, que tem um valor X para as bolsas e ela vai só reorganizar. Talvez fosse destacar a presença da vereadora muito bem-vinda, Sena Novaes, seja muito bem-vinda a essa casa, colega do meu irmão na Câmara de Vereadores, seja muito bem-vinda, muito nos honra a sua presença. Bem-vinda a vereadora, Luciano. Seja muito bem-vinda, vereadora. Se quiser se posicionar aqui mais próximo de nós, aqui à mesa, fique à vontade, seja muito bem-vinda sempre. Então, até para preservar, deputado Serafini, esse posicionamento para que alguém não suscite uma inconstitucionalidade com base num eventual prejuízo afronta aqui à DCT, talvez estabelecer no próprio artigo 2º uma maior delimitação deixando claro que não haverá incremento de despesas, que não haverá afronta à lei orçamentária, o que ensejaria na apresentação da lei, na formulação do projeto de lei, o estudo de viabilidade de impacto, mantendo o orçamento, algo nesse sentido que eu construiria com vossa excelência o texto, deputado Serafini. E quando o deputado Serafini se refere que a lei é autorizativa, no artigo 1º, ela é impositiva, o que eu também não tenho nada contra não, porque a gente já tem adotado aqui a linha de fazer leis impositivas. Melhorou. Fica instituída. Parabéns, Serafini, parabéns, Amorim. Então, se vossa excelência autorizar, deputado Serafini, a gente vota com emendas, faz a emenda no artigo 6º e depois reescreve o iniciozinho do artigo, do inciso 1º do artigo 2º. Perfeito, presidente. Não sei se, de repente, é melhor colocar no artigo 5º essa segunda preocupação de vossa excelência. Pode ser. Já trata dessa questão? Perfeito. Sem incremento de despesas, sem impacto orçamentário, só algo para não suscitar depois a inconstitucionalidade. Perfeito, presidente. Então, encerrada a discussão. Em votação, o parecer pela constitucionalidade com emendas, senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. Parabenizar o deputado Flávio Serafini pelo empenho e pela aprovação de uma matéria relevante para a ciência do nosso Estado. Atendendo as inquietações, angústias do deputado Miki e também do deputado Fred, que tem hora. Amorosas. Que tem hora. É. Vossa excelência também? Também? Eu passo... Doutor Henrique Ataquimoto também. Qual que vossa excelência pediu em versão? 45, 48 e 49. Todos na última página. Eu defiro o pedido em versão requerido pelo deputado Miki para anunciar o item 45 da pauta. Item 45 da pauta. Trata-se do projeto de lei 2519 de 2023, de autoria do deputado Carlos Miki, que dispõe sobre a obrigatoriedade do gerenciamento adequado de resíduos sólidos gerados em eventos públicos, privados ou público-privados no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Quem é o relator? Sou eu o relator. Apareceria pela constitucionalidade. Esse aqui é o projeto de vossa excelência, deputado Fred, que falava sobre resíduos em 45. Lembra que tinha um projeto logo no início dos trabalhos? Era dos catadores, deputado Fred. Era outro. Acho que a gente pode trazer esse projeto à pauta de novo. Alguém me questionou, alguém da sociedade civil me questionou sobre esse projeto outro dia. É verdade. Vamos trazê-lo à pauta. Então, o parecer é pela constitucionalidade e em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permanência, como estão aprovados. Presidente, deputada Elia. Essa é a inversão de pauta do número 43, projeto de lei 288, de 2023. Deferida à vista, vou cantar o projeto da deputada Élica, que é mais bonita que vossa excelência, deputado Mink. Tem prevalência. Uma dúvida a respeito. Obrigada. 43 da pauta, projeto de lei 2088, de 2023, de autoria da deputada Élica Takimoto, que declara como patrimônio histórico, cultural e artístico de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, do Teatro Municipal de Guignol, da Tijuca. O projeto já tinha sido retirado de pauta pelo relator na 13ª reunião extraordinária de 23. Sou eu, relator? E retorna, com o parecer, pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Volto ao pedido de vista do deputado Mink. Qual é o próximo? 48. Uma dúvida. O patrimônio histórico, cultural e artístico... Ah, não, está imaterial também, né? Isso, imaterial. É o 48 da pauta definida do pedido de inversão. Trata-se do projeto de lei 3195 de 2020, de autoria do deputado Carlos Mink, que regulamenta os artigos 268, incisos 1, 2 e 4 da Constituição Estadual, no que concerne as áreas de preservação permanente de restingas e manguezais. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Qual é o próximo, deputado Mink? 49. Pedido de inversão de pauta definido... São as gotinhas para os cachorrinhos e gatinhos. 49 da pauta. Projeto de lei 1257 de 2023, de autoria do deputado Carlos Mink, que regulamenta o exercício da prescrição de canabidioides pela medicina veterinária em animais de estimação e busca fomentar as pesquisas com essa modalidade de terapia no estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Maconha Canina. Eu não vou pedir música, mas a vossa excelência que teria que tocar junto com o Fernando as músicas aqui do Fantástico. Só agradeço... Só nesse dia dos namorados aqui... Era dia dos namorados. Meu amor por vossa excelência aprovando maconha para cachorro, deputado Mink. Mas peraí, por que para o humano... Agora até agora... Por que que o humano pode ficar no barato de cachorro? Aí tem dupla entendimento, né? Presidente, rapidamente... Ou até o pitbull vai ficar... Vai resolver o problema dos pitbulls. Resolve o pitbull. Deputada Érica, me perdoe. Presidente, rapidamente, saudando a presença da vereadora atuante aqui, colega, amiga, parceira, companheira, a vereadora Luciana Novaes, dizendo que ela está aqui por um momento histórico aqui na LERJ, que vai ser a instalação da CPI, querendo, inclusive, parabenizar o Fred Pacheco por estar à frente dessa luta, a instalação da CPI, para a gente falar sobre o plano de saúde, o que está acontecendo de forma muito injusta, o cancelamento de forma unilateral, muitas pessoas prejudicadas. Fizemos audiências públicas já aqui na LERJ, também na Câmara, Luciana e Fred Pacheco são presidentes da Comissão de Pessoas com Deficiência. Então, estamos aqui ansiosos para viver esse momento histórico aqui na LERJ. Obrigada. Eu também queria, presidente, na minha manhã, saudar a presença da vereadora Luciana Novaes, dizer que a vereadora antiga parceira minha participou de vários cúmprases, recentemente, o cúmprase da Lei do Passe Social para pessoas com deficiência, pessoas com problemas de saúde mental, e várias outras, e vários outros projetos. A vereadora é incansável, não só nos seus próprios projetos, mas na parceira da Comissão do Cúmprase. Parabéns, vereadora. Muito bom. Alguém quer fazer, algum deputado quer fazer uso da palavra? Presidente, só saudar aqui também a presença da vereadora, bem-vindo aqui na nossa casa. Muito importante a sua contribuição aqui conosco. Deputado Fred Pacheco. Também é saudar a nossa vereadora Luciana, obrigado pela presença, nos honra muito tê-la conosco nesse momento que, como disse bem a querida Elika Takimoto, é um momento histórico, presidente, porque em nenhuma Assembleia Legislativa até hoje, no Brasil, nem mesmo na Câmara Federal, nós vimos uma instauração de uma CPI para enfrentar com coragem esta questão que hoje nós estamos vendo estourar esta bolha dos planos de saúde e que tem atingido de maneira muito clara e evidente a pessoa com deficiência, com evidente prevalência também em relação às pessoas com transtorno do espectro autista, enfim, todas as suas comorbidades. Não somente, mas sobretudo aqueles que são os mais atingidos. por isso, nós vamos enfrentar esse início de trabalho agora, será a instalação logo após o término da nossa reunião da CCJ e tenho certeza que vamos avançar na busca de solução, de uma solução concreta e com muita transparência, muita coragem, muito diálogo, mas com a firmeza necessária para a gente, de fato, dar uma solução absolutamente definitiva para estes pais e mães atípicos que estão sofrendo e estão vendo seus filhos tendo seus tratamentos interrompidos de maneira unilateral. Muito obrigado mais uma vez. Bem, eu agradeço a presença de todos, a todos os técnicos, assessorias, mais uma vez aqui saudando a excelentíssima vereadora Luciana Novaes. A vereadora foi colega do deputado do então vereador Márcio Pacheco na Câmara, não? Ou assumiu posteriormente o mandato? Foi depois, não é? Não teve... Márcio foi vereador em 2004 e 2008. O deputado assumiu o mandato posteriormente. De fato, ontem tive a oportunidade que o deputado Fred me deu de falar com a imprensa sobre o tema. Além dessa questão das interrupções abruptas, sem prévio aviso, considerando um abuso sobre o aspecto do consumidor, tem um outro aspecto importante que a CCJ tem batido, que é referendar a nossa capacidade legislativa. Isso está sendo objeto de uma PEC no Congresso Nacional Brasileiro, para que a gente possa ampliar. Ao meu ver, não é nem ampliar, é ratificar a competência, mas eu destaco aqui, eu aprovei um projeto de lei nessa casa, que o deputado Márcio Pacheco foi o relator dos projetos, na verdade, mas o mais sensível é a questão da limitação de consultas, de exames por parte dos planos de saúde, às pessoas com deficiência, às pessoas com transtorno do espectro autista, o que também, ao meu ver, é um abuso de direito. No entanto, a gente tem que se precaver, e aí a iniciativa de Vossa Excelência é um marco no Parlamento Fluminense de fato, porque essa lei foi questionada pelos planos de saúde e foi declarada inconstitucional. Mas me filio à tese de que a competência, não só da saúde, mas principalmente da defesa do consumidor, é uma competência concorrente. portanto, de iniciativa do Parlamento Municipal, das Câmaras de Vereadores, do Parlamento Estadual e, obviamente, do Parlamento Federal. E cada vez que a gente dá em sejo as novas discussões do que aqui decidimos nas Cortes Superiores, seja para reafirmar a nossa capacidade legislativa. Então, parabéns, deputado Fred Pacheco, pela iniciativa, um marco para o Parlamento Fluminense e tenho convicção que uma conquista para as pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e outras doenças que exigem um tratamento diferenciado por parte dos planos de saúde, lembrando que a máxima da equidade é tratar os desiguais com desigualdade. Então, deputado Mink, agradeço a todos, deputado Mink. Eu só ia reafirmar o que a Vossa Excelência disse, também me filiando a essa interpretação e trazendo testemunho que algumas leis nossas que se pediam inconstitucionalidade, a gente foi para o Supremo e ganhou. Leis, por exemplo, de banimento do amianto e várias outras, diziam, não, que a gente não podia legislar sobre isso, porque... E o Supremo falou, não, pode, meio ambiente pode legislar. Havia até lei federal sobre o assunto mais branda e a nossa foi mais restritiva e o Supremo falou, vale a mais restritiva do Estado e ganhamos no Supremo. Se me permite uma parte, salvo o melhor juízo, em termos jurídicos, a gente só não pode contrariar. Não pode contrariar. Mas tornar mais grave é possível. Pode ir mais adiante. Um exemplo é um tema que eu tenho me debruçado também dos leilões, desses carros apreendidos, muitas vezes irregularmente, que a lei federal impõe um prazo de até 60 dias para que esses veículos sejam leiloados. E uma lei estadual, salvo engano, de autoria do deputado Luiz Paulo, impõe um prazo de 90 dias, ou seja, mais restritiva, mais grave para aquele que integra essa máfia. Então, uma atitude boa, prudente do Parlamento Fluminense, uma lei estadual que tem que prevalecer. É nessa linha a provocação para o deputado Serafine para que a gente possa começar a legislar não só para a organização do Poder Executivo estadual, mas para dar diretrizes para municípios também. E aí, se as câmaras municipais quiserem agravar a lei, deixar a lei mais rígida, todo direito. Só não pode contrariar uma lei estadual, assim como nós não podemos contrariar uma lei federal. Então, um belo exercício da CCJ, grande iniciativa do deputado Fred, parabenizar a todos. Mais uma vez, a deputada, a vereadora Luciana, já posicionada para a instalação da CPI, declaro encerrada. Vai ser na outra? Vai ser na 188. Está com ar-condicionado lá? Se Deus quiser. Então, tá bom. Vereadora, desculpa, a gente vai para outra sala, porque essa está quente. Então, agradeço a todos. Está encerrada a sessão.